Começando a comparação, o Samsung Galaxy A21s é um smartphone 4G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 11 é um aparelho 4G dual sim e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A21s tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do A21s, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A21s foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com iOS 13 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A21s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3.110 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A21s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus